Meu amor, é longa a noite, como estrada que se estende, Foi lá dos olhos cansados, cansei de rimar a noite, Como um verso que me prende aos nossos dias passados. Cansei de rimar a noite, como um verso que me prende aos nossos dias passados. Meu amor, é longa a história, não se conta num sofado, As noites sem que eu dormisse. Não me cabo na memória, as horas em que acordado, Esperei que a porta se abrisse. Não me cabo na memória, as horas em que acordado, Esperei que a porta se abrisse. Não houve nem despedida, Meu coração de tão louco, Quis fugir da realidade. Meu amor, é longa a vida, Para quem morre, pouco a pouco, Nos braços de uma saudade. Meu amor, é longa a vida, Para quem morre, pouco a pouco, Nos braços de uma saudade.